Música Alô Brasil, mais um vídeo no ar Hoje vou gravar o Maqui e Fala Olha que maravilha, tô aproveitando esse friozinho pra gravar vários vídeos Eu falei por que não né Vou gravar essa maquiagem A gente bate um papo Mesmo eu não tendo habilidade pra gravar esse tipo de vídeo Porque eu não sou boa em falar e fazer as coisas ao mesmo tempo Como vocês já observaram nos meus vídeos anteriores Mas tinha gente pedindo pro programa Maqui e Fala Eu falei por que não Brasil, vamos embora Eu passei um Bepantol no base aqui Então por isso que está assim todo melado Então vou deixar pra cheirar depois Esse Bepantol, de vez em quando eu vou olhar ali Pra eu ver se tá gravando direitinho Porque agora eu consigo me ver, consigo ver o que estou fazendo Antes de começar a maquiagem Eu lavei o rosto Passei meu hidratante, passei meu anti-age E eu passei o protetor solar Que é esse aqui Olhem só que beleza, que é o foco automático Esse protetor é o Sarafit UV E eu falei dele, sabe onde eu falei dele? Eu falei dele no meu blog É isso mesmo, minha gente Eu tenho o blog agora Meu blog, quem quiser acessar lá Vou postar diariamente resenhas de produtos Vou postar muita resenha de produtos asiáticos Porque eu tenho muita coisa, entendeu? Pra resenhar Então acompanhe meu blog lá, Brasil www.joycequitamura.com.br Olha que maravilha Vamos começar aqui Eu vou passar uma base A base que eu vou usar é essa aqui Vou mostrar essa duplinha que eu vou usar pra vocês Já vou aproveitar o zoom uma vez só É a Pure Makeup E esse aqui é um primer japonês da Maybelline Da Baby Skin Japonês eu digo porque só vende nos países da Ásia Tá? Não tem pra cá E esse primer é um primer iluminador Por isso que é brightening E essa base pra pele oleosa Que é muito boa Eu gosto dessa dupla Eu gosto de fazer uma misturinha aqui nas minhas mãos Eu passo a base, né? Um pouquinho dela Depois eu venho com o primer Dá até dó, entendeu? De eu gastar esse meu primer Sendo que eu não vou sair Mas também Eu nunca saio de casa Se eu for esperar eu sair pra usar minhas coisas Vai vencer tudo, Brasil Vai vencer tudo Não vai dar tempo Aí eu faço uma misturebinha aqui, ó Tá vendo? Venho com o dedo mesmo aqui, entendeu? Na minha pele Vamos fazer um negócio? Vamos prender essa franja Pra não causar nenhuma desgraça Porque a desgraça tá aí E eu vou aplicar com essa Beauty Blender da Class Vogue Eu já falei dela nos meus favoritos de maio E eu posso falar em todos os favoritos Porque eu aplico sempre tudo com essa esponjinha Ela é muito macia Vocês estão vendo? Isso aqui, ó É igual Beauty Blender, cara É a Beauty Blender nossa, nacional Da barateza Eu vou espalhar Vou acelerar algumas partes, tá? Porque ninguém tem necessidade De ficar 10 anos vivendo Aplicar essa base Zoom! Olha que maravilha Meu, tô muito feliz, cara Que eu tenho o meu blog agora Tinha gente me perguntando lá no Instagram Beijo, meninas do Instagram Me manchei a mão do meu pantol, cara Que menina alesada E aí o pessoal tava me perguntando Pra eu falar quem fez meu blog Tudo, quem desenvolveu Quem desenvolveu o meu blog Foi o Thiago Thiago, meu ex-namorado Que eu já falei aí nos vídeos E aí As pessoas já me perguntaram Ele é programador E ele que fez pra mim o blog Cara Thiago, obrigada Meu amigo Que maravilha Agora eu tenho um blog Ó, eu tô usando Esse corretivo aqui Esse aqui é o Mineralize Concealer Da MAC Então eu não gosto muito Mas eu uso Porque, né Comprei Então vamos usar Então, como eu tava falando O Thiago que desenvolveu Pra mim o blog É E quem fez a arte A arte Eu digo a arte do logo, tá Aquela arte do topozinho Foi a Isa Minha amiga do delineado gatinho Beijão, Isa Que está lá no Canadá Gente, a Isa Agora que está no Canadá Ela está postando vários vídeos Assim, da maravilha De coisas sobre o Canadá Então você quer fazer um intercâmbio Assim, ó Ou não Ou quer viajar junto com ela Porque é o que eu faço, né Eu sei que eu não vou ter dinheiro Pra fazer um intercâmbio Tão cedo Mas eu gosto de assistir os vídeos Porque além de eu rever minha amiga Eu aprendo várias coisas Sobre outro país, cara Eu adoro esse tipo de vídeo Ela está postando muitos vídeos Assim no canal dela Eu vou deixar aqui embaixo, tá No bloco de informações O link pro canal da Isa Pra vocês assistirem Eu vou ver com o Thiago Porque o Thiago Ele está morando lá no Japão, né E eu não sei se ele vai continuar fazendo Ele fazia site Quando ele morava aqui no Brasil Eu não sei se ele vai continuar fazendo Eu vou perguntar pra ele Se ele quer Se ele vai continuar fazendo Mesmo de lá E se ele Falar que maravilha Eu deixo o contato dele aqui embaixo Pra você quiser fazer um site Alguma coisa assim Ou um blog Você também quer fazer um blog Você pode fazer com ele Porque ele é muito talentoso Olha só Espalhei o corretivo Com essa esponjinha Meu, essa esponjinha Essa aqui é aquela mini beauty blender Que é pra área dos olhos Pra corretivo Tem muita gente que não gosta Mas eu amo essa esponjinha Sério Pra mim ela é perfeita Ela encaixa Você sabe que minha cara Porque minha cara é pequena Meu cara não Não na redondeza Mas assim, né No olho Pra mim ela é perfeita Eu molho Ela fica numa Num formato Numa altura Num tamanho Perfeito Pra eu espalhar o corretivo E eu gosto porque Eu tenho muitas linhas Aqui abaixo dos olhos E aí fica acumulando Sabe Então pra mim É a mão na roda Cara Essa esponja É a mão na roda Depois dela Eu venho com O Age Rewind Da Maybelline Que é aquele corretivo Que muita gente ama E eu também amo Só que esse meu É mais clarinho Então eu uso ele Pra iluminar Sabe Eu uso por cima Pra dar uma reforçada Nas olheiras profundas De Gretchen E uso em áreas Pra iluminar Cara Eu tenho duas sacolas Gigantescas de cosméticos Pra mostrar pra vocês E são os próximos vídeos Menina Vai precisar de coragem Entendeu Pra eu mostrar Tudo aquilo pra vocês Eu tenho muito cosméticos Novos mesmo Pra mostrar Estou Besta Estou besta Estou besta É muita maravilha É muita alegria É o que eu sempre falo Eu não ganho coisa das marcas Mas eu ganho das minhas amigas Do Japão Beijo minhas amigas Olha só Tá vendo Cara Você não pode Ficar chateado Você perde ali Ganha ali Então eu tenho muita coisa Eu vou ter muitas coisas Resenhas Para mostrar Para vocês Bom Eu estou passando agora Um paint pot Da MAC Esse daqui É o Let's Skate Vocês estão vendo O Let's Skate Esse paint pot Infelizmente Ele não vende mais Porque ele era De uma coleção Da MAC De edição limitada Glitter and Ice Mas cara Vocês sabem Que sempre Tem um negócio Parecido Não sei Passe aí Qualquer coisa Que brilhe Assim Porque quando Eu faço Uma maquiagem Simples Eu gosto De passar ele Porque fica Parecendo Com uma maquiagem Elaborada Mesmo sendo Um negocinho De nada Que eu fiz Eu gosto Bastante Desse paint pot Ele também Segura a sombra Não que eu Vai precisar Porque eu Não vou usar A sombra Mas ele é muito bom Agora eu vou passar Um outro Não é paint pot Mas é quase Né Tom Cruise Que bonitinho Dormindo Eu vou usar Uma color tattoo Aqui ó Color tattoo Essa daqui É uma cor vermelhinha Que se chama Pomegranate Pomegranate punk Olha que maravilha Meu inglês Pomegranate punk Pomegranate Quer dizer romã Em inglês E aí eu pego Com o dedo Entendeu Isso aqui é uma maquiagem Cara Que é pra você fazer Com o dedo Sem segredo Focou em mim Então olha só Observem que eu só tô passando No canto externo E com os dedos mesmo Eu tenho que espalhar ele Pro côncavo Entendeu Cara É um negócio aqui Que você tem que Religer Porque esse negócio Seca rápido Eu faria aí na frente Mas eu preciso De um espelho Então eu tô Arrastando o espelho Aqui mais pra perto Pra eu conseguir ver E aí você vem Com o seu dedo Mesmo E aí você vai espalhando A color tattoo Tá vendo que ela vai Dando uma escurecida No canto externo Dos olhos Fica super legal Fazer isso daqui É super fácil Sabe quando você tá com pressa Cara Quando você tá com pressa É o segredo Eu dou sempre uma escurecida A mais aqui Posso mais Nos últimos vídeos Que eu gravei Todos eu fiz isso aqui O que é que eu faço Agora pra ajeitar O que borrou Eu venho de novo Corretivo Passo só aqui No cantinho Aí eu venho com a minha esponja E aí eu ajeito Sabe Só aqui no Nesse canto externo Nesse V A gente faz essas coisas Pra não ficar Aquela coisa Que parece que tá borrado Tá mal feito E olha Fica perfeito O que eu vou fazer Agora eu vou ajeitar Aqui abaixo da sobrancelha Nossa Eu não fiz minha sobrancelha Menina Para com isso Primeiro que faz a sobrancelha Eu vou fazer a sobrancelha Com esse duo Que eu sempre uso Na maioria dos vídeos Eu tinha pra falar Gente Vocês sabem que Em julho aqui em São Paulo Tem o Festival do Japão Todo ano eu vou lá Bater meu cartão Alguém vai no Festival do Japão Nesse ano É em julho Eu não lembro que data é Não sei se é 14, 15 É 20 e pouco De julho Mas depois a gente bota Direita aí Eu e o Cocuda A gente tava pensando O Cocuda vai Fefo Vai todo mundo A gente tava pensando Em marcar um encontro lá Galera No Festival do Japão Não é encontro Nós estamos todo mundo lá A gente pode ir lá Dar aquele abraço Bater uma foto A gente pode se encontrar Ali na fila Na fila do Yakisoba Aquela fila Enlouquecida do Yakisoba Quem que vai no Festival do Japão Deixem nos comentários Aqui embaixo Pra eu saber Quantas pessoas vão Que a gente pode ir lá Marcar um alô Marcar um encontro Tô arrumando aqui Essa parte aqui Vocês tão vendo Nota-se que a menina Não consegue falar E fazer as coisas ao mesmo tempo Pra mim É um desafio Isso é um desafio Eu estar falando Eu estar me maquiando É pra sair tudo cagado Muito gramou Essa make O que nós vamos fazer agora Vamos fazer um delineado E agora colega Agora eu vou acelerar Esse vídeo Porque não há possibilidade De eu fazer um delineado E falar com vocês ao mesmo tempo É tipo coisa impossível Nem José é capaz Bom Já fiz o delineado Tão vendo aí Tá uma maravilha Agora eu vou dar uma sentadinha Na base Olha só Eu vou passar o Magic Pounder Da Pondos Que é um pozinho Dar uma matificada na pele Ele é super fino Eu adoro Ele é tipo um talco Tá vendo Ele é rosinha Mas ele não deixa a cor Então vou pegar um pincelzão Vou passar Gente é difícil né Fazer maquiagem Fala Eu fico sem assunto Cara Fico boiando aqui Deixa eu agora Fazer o contorno Vamos fazer o contorno da pele Eu vou usar a folha Tá da Nars Que eu uso sempre Que eu adoro Eu já falei milhares de vezes Eu vou pegar o Laguna Tá Que é o último bronzer aqui Vamos embora Fazer um contorninho Dá um emagrecido Gente Gente Eu fico preocupada Porque cara O fim do ano está chegando E eu tô muito longe De completar 80 mil inscritos E se continuar nessa mesma média Eu não vou completar E eu falei E eu falei que se não Fizesse 80 mil inscritos Até o fim do ano Eu ia largar o YouTube E eu tô falando sério Eu não estou brincando Porque Eu tenho que pensar no futuro Né cara No futuro E eu sou o tipo de pessoa Que eu sou dedicada A um negócio Quando eu estou empenhada Entendeu Eu vou dar um exemplo pra vocês Se eu ver que não tá dando certo Eu vou começar a trabalhar Com outra coisa Porque é claro né Vou procurar emprego Em outra área E fazer outra coisa Da minha vida E eu sei que eu não vou fazer As duas coisas Eu não vou continuar gravando vídeos E ir trabalhando E vocês sabem Porque quando eu trabalhava Eu quase não postava vídeo Meu canal é antigo já Imagine Porque aí você vai trabalhar A semana inteira Entendeu E gravar vídeo editado É um puta trabalho Às vezes o pessoal acha Que não dá Mas menina É um trabalho lascado Então eu com certeza Eu sei que eu não iria Gravar vídeos De finais de semana Assim Pra ter um por semana Eu ia simplesmente Eu ia Podia até falar Não gente Eu não vou subir não Eu vou continuar postando Aí de vez em quando Um vídeo por semana Mas eu não ia postar Porque eu me conheço Cara Me conheço Sei como eu sou Então Se fosse pra eu Se for Acontecer isso mesmo Cara Que eu espero que não aconteça Porque eu tenho esperança Aí cara Quem tem esperança Eu iria parar Mesmo de gravar os vídeos Eu não ia pagar Meus vídeos Que eu tenho aqui Mas eu não ia continuar Atualizando Menina A gente precisa A gente precisa De dinheiro Pra se alimentar E para viver Eu não vou morar Sempre com a minha mãe Então eu tenho que Tentar no futuro É fogo O YouTube é um É um trabalho Muito legal Assim Pra quem gosta Claro disso É um trabalho Que dá trabalho Que o nome já tá aí Mas é um trabalho Quando você gosta É um trabalho Que dá um prazer De fazer Assim como todos Acho que todo mundo Que gosta do seu trabalho Faz com prazer Não é verdade Só que é fogo Quando você não ganha Um retorno suficiente Porque gente Às vezes as pessoas Vêm aqueles blogueiros ricos Youtubers ricos Comprando casa Tipo Tacele Alcoleia Nina Secrets Que estão aí Imobiliando apartamento E todo mundo acha Que é fácil Ganhar dinheiro com o YouTube Aí no outro dia Todo mundo faz um canal No YouTube Só que é o que acontece Quanto mais canais no YouTube Menos dinheiro rende Cada vídeo Entendeu? Porque vocês tem que pensar Que vamos botar assim Tem uma propaganda lá Natura fez uma propaganda Esse mês E aí o YouTube Tem mais canais Pra colocar propagandas Então os canais Vão receber menos dinheiro Entendeu? Então quanto mais canal Tem no YouTube Menos dinheiro O Brasil Essa é a realidade E na verdade Os vídeos Eles rendem tão pouco Eu não estou brincando Quem não tem uma network Na verdade Também eu não sei Porque cara As networks aí Elas são meio que Uma furada Ascilada abino Por isso que eu não Entrei nenhuma É passar um blush Que eu já estou falando Já estou ficando em uma aquecida Então Mas quem ganha direto Só pelo YouTube Meu Ganha até um pouco No vídeo Eu vou dar um exemplo Pra vocês Terem uma noção Se você postar um vídeo E seu vídeo tiver Umas duas Três mil visualizações Você não vai ganhar Nenhum dólar Eu não estou brincando Atualmente está pagando assim Entendeu? Então imagina cara Pra você Pra você conseguir ganhar Cem dólares Por mês Você tem que ter Muita visualização Nos seus vídeos Muita E aí é o que acontece Muita gente desiste Porque meu As pessoas Vêm que é um trabalho Assim que não dá retorno Eu não tenho retorno Financeiro no YouTube Bom Não tenho O retorno que eu tenho Lembra que eu falei Que eu consegui ir no McDonald's Continua igual Velho Eu não estou brincando Eu posso ter triplicado O meu número de inscritos E eu continuo ganhando A mesma coisa Parece que quanto mais inscritos Menos eu ganho Porque fica igual Entendeu? Um negócio meio louco Não sei se é uma crise Que nós estamos Esse ano Pode ser uma crise E aí as empresas Não estão investindo Muito em propaganda Então não sei né Se eles estão pagando Menos pelas Propagandas Um negócio assim Não sei Entendeu? Não sei o que acontece O negócio é que É difícil cara Então se você quer Entrar no YouTube Só pra ganhar dinheiro Visando renda Menina Corre que é Cilada Bino Que é Cilada mesmo Eu continuo fazendo os vídeos Porque é uma coisa Que eu gosto E nossa Eu tenho o retorno Das pessoas Do carinho Entendeu? Da troca mesmo De conversar com vocês E vocês falarem Que estão gostando Dos meus vídeos Que vocês se divertem É por isso que eu continuo postando Mas ao mesmo tempo Eu levo como um trabalho Eu levo como um investimento Então atualmente Como eu só estou fazendo isso Eu levo o YouTube Como uma diversão Mas como um investimento Para que eu possa Um dia só Trabalhar com isso Mas tá difícil Cara Esse sonho aí Tá longe E aquilo né Você tem que ter noção Cara Se você ver que o negócio Não tá dando certo Que chegou a hora De você pular fora Eu vou tirar esse Depantol do Jason E aí eu vou ajeitar a base Tá? Porque eu não tinha nem passado Direito a base aqui em volta Se chegou a hora De Brasil De você ver Que chegou a hora De você pular fora Você pula fora Entendeu? E essa alegria Que eu vejo hoje É que tem lá Tem tipo uma meia dúzia Uma dúzia De gente famosa E as marcas Continuam só apostando Nessa meia dúzia Uma dúzia De gente famosa E aí fica difícil Meu Às vezes eu assisto Os vídeos de recebidos De produtos Que até me desanimam Cara O pessoal tá ganhando Milhares de coisas Maravilhosas Que eu iria infartar Assim Que eu iria Pular dessa janela Aqui E a pessoa Não tá nem fazendo questão Vocês não assistiram O vídeo não? Eu até saia fora Porque eu falo Meu Que falta de respeito Cara Se eu fosse a marca Nunca mais Eu mandava um figo podre Pra essa pessoa Entendeu? O pessoal tá ali Com o maior desânimo Mostrando os produtos Que que é isso Cara Que desânimo é esse Mostrando os produtos Então Isso eu fico pensando Aqui é um negócio Que as marcas Não pensam Que elas deveriam Investir em vários Youtubers diferentes Porque Muitas vezes As pessoas cansam De ver o povo desanimado Ali O povo trabalhando desanimado Nossa menina Fiquei com o bigode agora Fiquei com o bigode agora Não sei como consertar Esse bigode Vai ficar assim mesmo Então Isso é um negócio Que acontece Olha só que maravilha Já fiz quase Tô falando Tanto que Quando começa a falar O negócio não evolui Eu vou agilizar Aqui Vou fazer um zoom E eu já volto Beleza? Voltando aqui Eu já passei Eu passei o lápis bege Deixa eu aproximar Pra vocês verem direitinho Dá pra ver Eu passei o lápis bege Que é o raibim Aqui Que eu sempre uso E embaixo Eu passei a color tattoo Vermelha De novo E por fora Um pouquinho De um Uma sombrinha cinza Entendeu? Pra ficar mais escuro Aqui embaixo Eu passei máscara Em cima e embaixo O batom que eu vou usar É o Fô Olha Meu Olha esse beiço Menina Coisa tá precária Se nem Bepantol Tá salvando É que a coisa Está precária Ó Mais ou menos Esse é o Fô Da Mac Tá? Aí eu passo Um lápis Por fora Ah tá horrível Ah tá horrível Eu desisti A boca tá feia Menina A boca tá toda cagada Não sei o que eu faço E gente É isso né Vamos finalizar o vídeo Porque senão vai ficar 10 anos Espero que vocês tenham gostado Numa que fala Né Nós não falamos muita coisa Nada com nada Mas nós tentemos Acessem meu blog lá Por favor www.joysquitamura.com.br Eu vou fazer o possível Pra postar sempre Resenhas lá De coisas diferentes Pra vocês conhecerem né De produtos diferentes Porque cara Tem blog demais Aí né Então eu vou tentar postar As coisas diferentes E gente Vocês tem que curtir Minha fanpage no face Lá Que sabia que eu nunca anunciei Aqui eu tô doidona Minha fanpage no facebook Facebook.com Barra Joysquitamura Curtam lá Que a gente sempre bate um papo Por lá viu Eu sempre posto fotos E posto coisas lá Curtam minha fanpage Beijo Brasil Até o próximo vídeo